Alô Dini Produções, sucesso! Eu tô viciado na parada que tu quer e toda hora Viciado na parada Grutação! E câmera! Le Royale! Arrocha de 10, arrocha! Bora, bora com bora, bora 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 Bora com bora Mais três! Bora, bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora E então! Eu tô viciado na parada que tu quer e toda hora Viciado na parada Grutação! Que é a câmera? Le Royale! Arrocha de 10, arrocha! Bora, bora com bora, bora 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 Você de quatro na minha cama E te chamo de mostanja Contação Take a man up Lá Ronale Arrocha, arrocha, arrocha Bora, 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 bora 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 Bora, bora Ah, fiz vida Bora, 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 bora Bora, 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 bora É o Flux! BIP!